Vem a Pedro Duran, entrou com tudo, hein? Entrou no tabuleiro eleitoral, pra trazer pra gente o cenário hoje, onde? Na região norte do país. Vamos embarcar então com o Pedro pra saber como é que estão as disputas pelas prefeituras das capitais da região? Vamos dar uma olhada? Bora! Mas eu quero ver você dançando. Eu coloquei e pedi pro Ricardinho, a dona Onete, pra dar uma saborizada no nosso bate-papo sobre... O que é pitiu? Vamos lá, Pedro Duran. Pitiu é o cheiro do peixe, não é isso? O cheiro forte ali, o pitiu. Que fica no ver o peso, lá em Belém do Pará, ó, você tá ligado, Pedro Duran. Mas vamos lá, vamos mostrar o nosso pato com o tucupi aqui, a gente vai hoje passar por Palmas do Tocantins, Belém no Pará, Macapá em Amapá, Boa Vista, Roraima, Manaus, os Capitão do Amazonas, Rio Branco no Acre e Porto Velho em Rondônia. E essas cidades têm cenários semelhantes com as suas peculiaridades, com as suas particularidades. Há uma tendência, como em outros lugares de continuismo, onde os prefeitos atuais têm alguma vantagem, mas há também lugares, como a sua cidade, Carol Belém, onde os prefeitos estão tropeçando. Vamos começar então esse giro pelas cidades do Norte Brasileiro, começando com Macapá, capital do Amapá, onde você tem um fenômeno que é o doutor Furlan com 85%. Salvo engano, aqui é o candidato que aparece com o maior percentual, talvez. E de todas as cidades, das 103 maiores cidades, também está ali entre os que têm uma maior aprovação. O doutor Furlan é do MDB, é um prefeito bastante bem avaliado pela cidade e que com 85% deixou a vida muito difícil para o Paulo do PSOL, para a Aline dos Republicanos e para os outros concorrentes. Essa eleição, Carol, está praticamente definida, não tem... só um fato muito relevante poderia mudar o cenário em Macapá a essa altura do campeonato. Mas não é só por lá. Vamos para a Boa Vista, em Roraima, onde você tem o Arthur Henrique, que é o atual prefeito, também muito bem colocado, com 63%. E a Catarina Guerra aparece aqui com 22%. Para além da boa avaliação do Arthur, você teve também lá em Boa Vista, aquele desentendimento do União Brasil, que não sabia se lançava a Catarina ou Nicolete, isso confundiu as pessoas. Campanha nas ruas com os dois. Os dois fazendo campanha simultaneamente, dois candidatos do mesmo partido. Mas nada abalou o prefeito que tem ali vantagem no tabuleiro na cidade de Boa Vista. Vamos para Porto Velho, em Rondônia, porque Porto Velho você tem, não o prefeito, mas a apoiada pelo prefeito Hildon Chaves, que é a Mariana Carvalho, com 47% liderando a disputa. Também uma eleição que pode ser resolvida em primeiro turno, ela que tem uma boa vantagem, o Hildon não pode se reeleger, já é prefeito por dois mandatos. E você tem aqui o Léo do Podemos, a Ema do MDB, o Célio do PDT e o Dr. Benedito do Solidariedade, todos eles com muita distância da Mariana Carvalho, que foi deputada federal. Ela era do PSDB, do partido do Hildon Chaves, migrou para o bolsonarismo e aderiu ao bolsonarismo e migrou para a União Brasil, esse é o cenário especificamente lá. E para terminar esse primeiro bloquinho, Manaus, capital do Amazonas, onde você tem o prefeito com liderança, mas com uma vantagem menor. Davi Almeida do Avante tem 32% e aqui tudo pode acontecer. Aqui você tem o Roberto Cidade do União Brasil, que é apoiado pelo governador Wilson e Lima com 19%, você tem com 16% o Amor Mandel do Cidadania e com 16% o Capitão Alberto do PL. Aqui é um cenário muito indefinido para um segundo turno e nessa última semana onde os eleitores decidem o voto, tudo pode mudar em Manaus. Mas as pesquisas apontam pelo menos o prefeito já nesse segundo turno. O Davi Almeida já está com um pé no segundo turno. Bem, agora tem prefeito que não está muito bem nas pesquisas. É, a gente vai começar com o Rio Branco, onde o prefeito está bem matacolado, né? Aqui ele já até aumentou um pouquinho a vantagem, o Tião Bocalon do PL está com 43%, o Marcos Alexandre do MDB com 36%, chegaram até 41,40%, praticamente empatados ali, mas agora o prefeito conseguiu dar uma descolada dele. Os outros candidatos não oferecem risco a esses dois aqui. Mas lá em Belém, por exemplo, você tem uma situação muito complicada para o atual prefeito, que é de Wilson Rodrigues, do PSOL, que é apoiado pelo PT porque ele aparece em terceiro lugar com 13%. Em uma ou outra pesquisa até deu uma subidinha, mas assim, nada que coloque ele ainda num cenário de segundo turno. O Igor Normando, ex-secretário do governador Helder Barbalho, foi escolhido, apoiado, patrocinado e lançado por ele como candidato a prefeito na cidade. E aí tem uma vantagem larga em relação ao Eder Mauro do PL, que aparece com 22%. Então você tem aqui uma diferença de 16 pontos percentuais. É bastante coisa nesse momento da eleição. E o Edmilson, muito embora tenha sido apoiado pelo Lula, não conseguiu avançar nessa disputa, não tem uma boa avaliação na cidade e está para trás por lá. É, no caso de Belém, aqui, alguns sintomas do que é essa eleição, né, Pedro? Quanto que por vez aquela aposta numa polarização Lula-Bolsonaro não se repetiu, a gente está vendo isso em muitas capitais, é o caso de Belém. Está aqui o candidato do Lula, está ali o candidato do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, o peso do apoio dos governadores para eleições municipais. E aqui em Belém a gente ilustra com o candidato à prefeitura da capital paraense, que está despontando nas pesquisas de intenção de voto. Mas tem um lugar onde ainda a situação está um pouco pior para quem comanda a cidade, que é Palmas, no Tocantins. Porque em Palmas você tem a Janade Vacari, do PL, com 45%. Essa também é uma eleição que pode ser definida no primeiro turno. A Janade está muito bem apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, já há semanas nessa liderança bastante isolada na disputa. Você tem o Eduardo do Podemos com 26% e o Júnior Gel, que aparece em terceiro lugar, é o escolhido pela prefeita Cíntia Ribeiro, do PSDB, mesmo partido dela, está com 18%. Então, o candidato patrocinado pela atual gestão não oferece nenhum tipo de risco aos outros dois que estão à frente. com 45%. Aqui, é importante lembrar, gente, quando a gente traz os números do tabuleiro, são os votos totais. Então, esses números consideram também os percentuais de brancos e nulos. Já entram na conta. É, eles não aparecem no tabuleiro, porque efetivamente não tem impacto, mas eles aparecem com 5%, 10%, dependendo da cidade. Quando você passa para os votos válidos, 45% pode render uma eleição no primeiro turno. E 45% dos totais pode ser 50%, 51%, 52% dos votos válidos. Então, aqui um cenário também bastante definido. Você vê que as capitais do norte, a eleição está bem encaminhada. Tem um outro lugar, como Manaus e Belém ainda, onde você tem um cenário de um certo empate, mas a maioria das cidades com algum candidato disparado na frente, assim, e em geral, ou o prefeito ou apoiado por ele. Tabuleiro eleitoral, né? Essa reta final das eleições municipais. Amanhã vamos viajar mais, então, né, Pedro? Amanhã vamos viajar mais. A gente ainda tem um passeio pelo centro-oeste, pelo sul e pelo sudeste brasileiro. Vamos ver se eu separo algum sertanejo para a gente botar aqui amanhã. Boa, então combinado, Pedro.